Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a configuração desse controlador de carga POM-R 60A, essa versão antiga, como você programar ele para você utilizar as baterias LifePay O4. E também esse vídeo serve para você que quer aprender a configurar esse controlador de carga aqui, o tipo de banco de baterias. Então é bem fácil, primeiro você vem aqui nesse botão pretinho aqui, PROG ESCLE, pressiona ele, você aqui vai para D1, se você está utilizando ele já no seu sistema com banco de baterias chumbo ácido, então essa tensão aqui, esse valor aqui, 13.8, é o valor de tensão de flutuação, certo? As baterias chumbo ácido elas trabalham nesses estágios, tem a tensão de flutuação, que é aqui em D1, se você apertar aqui para D2, tem essa tensão aqui que é a tensão de carga e também conhecida a tensão de equalização, está aqui, 14,5 volts. Você passando aqui mais uma vez, esse D03 é a tensão de corte aqui da saída load, e aqui em D04, ele pode ser que ele venha de fábrica, ele venha aqui com esse valor 00, é justamente com esse padrão para você utilizar a bateria chumbo ácido, que ela necessita aí de carregamento nesses estágios, estágio de carga, equalização e flutuação. Se eu pressionar aqui em ENTER e colocar para 1, então esse modo aqui, eu pressionando aqui em ENTER mais uma vez, D04, D04 em 1, é para que você possa configurar, é o modo personalizado. Então eu vou voltar aqui para o início, vou pressionar mais uma vez aqui nesse botão, e vejam, colocar agora aqui em D01, vejam que a tensão aqui, que era para flutuação, está em 14,6 volts, Apertando aqui em D02, também está em 14,6 volts. Então pessoal, a bateria LifePo 4, cada célula individualmente, ela pode carregar no máximo ali 3,65 volts. Você multiplicando isso por 4, para você utilizar no banco de baterias em 12 volts, vai dar exatamente 14,6 volts. E a bateria LifePo 4, ela não trabalha nesses estágios, igual essas outras baterias, ela apenas trabalha com essa tensão de carga, certo? Então, se você utilizar ela em 12 volts, vai ser isso. Se você utiliza o seu banco de baterias LifePo 4 em 24, então esse valor aqui, ele vai ser duplicado automaticamente. Esse valor que você coloca aqui, serve para qualquer tensão que você trabalha, no seu banco de baterias. Isso ele faz esse ajuste automaticamente. Lembrando que, para que essa configuração seja válida, você tem que desligar o seu controlador de carga. Claro, primeiro, se estiver ali no sistema, você desliga o disjuntor do painel, para não correr o risco dele ficar sendo alimentado pelos painéis, e sem referência do banco de baterias. Isso pode causar aí a queima dele. Então você pode desligar ele. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou desligar ele aqui, aguardo alguns segundos e depois eu retorno para que aí sim ele grave esses valores que foi colocado nele. Se você não fizer isso, ele vai ficar com a configuração anterior. Então pronto, liguei ele aqui. Apertar aqui. Vamos passar aqui para D01. Vejam que agora sim ele ficou. D02 também. D03 aqui é aquela configuração da tensão de corte, a saída load, que aí você vai configurar de acordo com o que você vai achar legal. O pessoal está utilizando muito essas novas baterias LifePay O4. Então é uma forma de você utilizar essas baterias com esse controlador de carga por MR na versão antiga. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí para fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade, clique nesse botão aí e inscreva-se. Marque também a opção de sininho para que você receba sempre as notificações de quando eu postar um vídeo. Um grande abraço para você. Fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos. Fique com Deus e te aguardo.